E a Juancar também está aqui no feirão a mais altos. Os portões estão fechados, mas o feirão vai até você. Através do WhatsApp você pode fazer sua compra. Dá uma olhada só nas ofertas. Montana Sport, aquela que você queria, 2012 completinha, R$ 32,900. S10, uma Executiva 2009, completa também Flex, R$ 42,900. Agora um Focus, um 2012 por R$ 31,900. Mais um, Voyage, esse é um 2012 1.6, ele sai por R$ 27,900, muito barato. Juancar, é só mandar o WhatsApp e aproveitar.